E o Brasil deu apoio à resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que pede a retirada das tropas russas da Ucrânia. Durante a votação na ONU, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho defendeu o fim das hostilidades e a participação da comunidade internacional para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia. O conflito completa um ano nesta sexta-feira.